E aí o pessoal vai fazendo um preparamento físico aqui no fórum da melhor idade, então vem aí, pessoas de idade já, né, contribuindo aí gente Lembrando esse pessoal aí faz parte da terceira idade, onde faz o preparo físico três vezes por semana, então eles vieram hoje aqui no fórum da melhor idade, mostra aí que idade não tem problema para poder praticar exercício Então todos aí estão fazendo aqui uma demonstração de que isso é muito bom para a saúde, isso favorece muito e prolonga a vida dos idosos Então é o pessoal do Nasco que faz isso todos os três vezes por semana, estou preparado físico a Alain, fica ali ó Bom dia, nós temos aí a prefeita, promotor público presente aqui no fórum da melhor idade, com o vice-prefeito Lu, com o sargento Jair e demais autoridades aí ó Participando desse fórum, aqui na terceira idade, aqui na melhor idade da Karambi Volta aí, vai o Ferreira Direto aqui do Clube Recreativo, especial para o Itacarambi Notícia, o fórum da melhor idade O idoso, não tinha isso da família do idoso Bem, o que nós fizemos? Imediatamente eu falei, vamos ter de abrigar o idoso Ele não tinha família, a gente não sabia família, ele estava em situação de indigente, indigno, num canto sujo, sem condições E nisso a gente fez o abrigamento do idoso Temos aqui na nossa região, dois asilos que atendem a Karambi, Januário e toda a região São João XXIII e o ar de Jesus Lá em Januário Aqui eu acho que aqui não tem asilo não, né? Não, aqui não tem Então vocês são atendidos Quem é o idoso, que não tiver lar, que não tiver casa, que não tiver família Eles são atendidos no asilo de Januário Mas isso é somente excepcionalmente A regra é que o idoso permaneça sempre na sua residência Sempre na sua casa, sempre com o seu benefício Sempre com a sua condivência, com a sua... E quando se tem maus tratos da agressão física e psicológica A nossa justiça está entendendo que o idoso também tem direito As medidas protetivas de urgência, iguais a Maria da Penha Se tiver agressão física e psicológica de filho, neto Ou de alguém que esteja contendo com o idoso O correto é que a pessoa, o filho, é que sai da residência do idoso Se a residência foi do idoso, o idoso fica E o filho agressor, ou neto agressor, ou sobrinho agressor, ele que sai Está aí a palavra do promotor de justiça, doutor Vinícius Da Comaca de Januária Em favor do idoso E sendo vítima de agressão, de maus tratos A gente determina o afastamento do filho ou do neto que esteja agredindo ou maltratando o idoso Assim o idoso fica na casa, que é dele E o agressor, filho, neto, cunhado, sai da revivência Então essa é a medida protetiva Qualquer notícia de violação de direitos, vocês também podem denunciar, diz que sem Diz que sem direitos humanos E esse é a medida protetiva Aí os alunos da Escola Municipal Noemi Nascimento Apresentando aqui no Foro da Melhor Idade Essa coreografia aí, regional Wow E aí 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 E aí